Tentativa da chegada, a recuperação do Dracena, vem contra-ataque, Tatinho bateu! Gol do Dracena! No contra-ataque veloz, Tatinho pelo lado direito, atravessou a quadra, soltou o pé direito, colocou a bola lá dentro do gol, abriu o placar para a equipe do Dracena Entele, tem Persu, um para o Dracena, zero para o Brasília, Tatinho! A LNF no Instagram, arroba LNF Oficial. Aventura no lado esquerdo, cruzamento! Gol! Gol do Dracena! Felipe Reis! Esperou a bola no segundo pau, bola cruzada para ele, rasteira! Aí ele só teve o trabalho de cutucar para o fundo do gol! O Dracena faz mais um na partida! Dois para o Dracena, zero para o Brasília! Bola lá na frente! Então, chute! Gol do Dracena! Gol do Dracena! Está no meio sem ângulo até o Vitinho, ele falou, vou mandar daqui mesmo! Colocou a bola no fundo do gol, terceiro do Dracena Entele, tem Persu, três para o Dracena, zero para o Brasília! Jogador do Dracena, que é ali, deu carrinho agora, golaço... Brasília! Gol do Brasília! A equipe do Distrito Federal tentou, 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 até que o gol saiu, né? Uma hora tinha que sair! E a bola sobrou ali para o Luan Leite, ele guardou, marcando o gol da equipe do Brasília, Luan Leite! Três para o Dracena, um para o Brasília! Tem jogo ainda, Paulinho japonês, tem muito jogo!